E aí pessoal, vocês já acordaram algum dia da sua vida pensando sobre flores? Então, hoje eu acordei pensando sobre flores, inclusive eu vi algumas matérias sobre flores do mundo todo e uma das flores que mais me chamou a atenção tem tudo a ver com esse Digimon o qual eu vou estar conversando sobre com vocês no vídeo de hoje. Essa flor chamada Raflésia, ou então o nome Raflésia que é usado para todas as flores dessa mesma espécie, dessa mesma categoria é uma flor enorme, é uma flor gigantesca e a gente vai estar conversando um pouco mais sobre ela agora. Então, vamos embora. Então, as Raflésias, pessoal, todas as flores dessa família são flores enormes, certo? Elas são quase totalmente compostas apenas pela flor, você não vai ver quase mais nada da planta. Elas são flores tão grandes, tão enormes, que elas chegam a pesar até 10 quilos e a medir até 106 centímetros de diâmetro. Então, são flores gigantescas. Esse Digimon, chamado Raflésimon, você pode até ver que o nome é o mesmo, né? No caso das flores seriam as Raflésias, no caso desse Digimon é a Raflésimon. Ela é um Digimon resultado de uma fusão entre outros dois Digimons flores. É o resultado da fusão entre uma Rosemon com uma Lotusmon. São dois Digimons nível Mega, dois Digimons femininos com base em flores diferentes. Uma baseada na Lotus, a outra baseada nas Rosas, que se fundiram e se tornaram a Raflésimon. Ela é considerada também no mundo digital a maior flor de todas. Então, em teoria, você pode imaginar que ela é um Digimon bem grande. Apesar do corpo não parecer tão grande, ela é bem grande. E ela tem vários traços que as próprias flores Raflésia também possuem. A Raflésimon é uma flor enorme, assim como as Raflésias são flores enormes, é uma das maiores flores do mundo. E um outro ponto muito importante sobre elas, pessoal, é que as Raflésias possuem um cheiro, um odor horrível. É um cheiro terrível que você não consegue nem chegar perto. Ela usa esse cheiro para atrair certos tipos de insetos que vão estar usando de suas habilidades para estar ajudando as Raflésias a se reproduzirem. Assim como qualquer outra flor. Só que para o nariz de pessoas e até para o nariz dos animais, para o nosso olfato, esse cheiro é terrível. É um cheiro horrível, nojento, que você não quer nem passar perto. E a Raflésimon possui esse mesmo problema. No caso dela, seria quase como uma vantagem. Ela também possui um cheiro horrível. Então, se você chegar perto da Raflésimon, num certo alcance, sei lá, de uma certa quantidade de metros ou quilômetros, sei lá, você vai sentir um cheiro horrível por causa que ela está existindo naquele lugar. Apesar disso, ela é um Digimon lindo, ela é maravilhosa. Então, dizem que quando você olha para ela, você vê como se fosse olhar para uma princesa. Mas quando você sente o cheiro, você não quer nem chegar perto dela. Então, esse é um dos traços dela que ela também tem a ver com a flor Raflésia. E é dito, pessoal, que as Raflésias são flores que duram muito pouco. Então, ela floresce, mostra toda aquela beleza dela e aquele cheirinho maravilhoso dela. E depois de um tempo, ela morre, ela murcha bem rápido, bem mais rápido do que qualquer outra flor. E no caso da Raflésia, da Raflésimon, é basicamente a mesma coisa. Ela é um Digimon que tem um curto período de tempo. Enquanto ela estiver em processamento, ela vai ser um Digimon poderosíssimo. Porém, o seu tempo de vida é curto por motivos provavelmente de base nessa flor. Então, muitas pessoas tratam a Raflésimon como uma visão extremamente rara no mundo digital. E por isso, chamam ela da flor milagrosa. Então, sempre que você vê ela, eles falam assim, olha a flor milagrosa. E talvez até eles digam que, tipo, ah, ela traz sorte. Ou, tipo, eu vi a flor milagrosa hoje, então isso vai ser bom pro meu dia. É isso que eu deduzo, tirando através desse apelido que dão pra ela, né? Então, além disso, ela tem alguns ataques muito peculiares. O fato de que ela é um Digimon muito feliz, muito alegre. E que ela nunca julga o fato de que ela morre muito rápido. Então, ela prefere aproveitar a sua vida o máximo no tempo que ela tem. Então, ela tá sempre dançando, sempre feliz, sempre sorrindo. E, inclusive, ela tem um ataque que tem tudo a ver com isso, que chama Ballet Gun. Ou, é... Arma do Ballet. Que ela utiliza as pétalas de flor que estão em volta do corpo dela. Que dançam em volta do corpo dela junto com ela. E funcionam como refletores. Então, se você olhar nessa imagem aí, você vai perceber que em volta dela existem algumas flores que parecem holograma. Essas flores funcionam como se fossem espelhos, se fossem refletores. Então, se o cara tentar atacar ela, ela vai refletir o ataque do cara. E ela consegue lançar ataques, provavelmente alguns raios, dessas flores que atacam seus oponentes. Ela também tem um outro ataque que chama Whistling, né? Acredito que eu tô falando o nome certo. Whistling significa troca. Então, provavelmente tem a ver com o fato de que ela troca de pétalas, né? Então, ela separa de algumas pétalas do corpo dela e essas pétalas são lançadas na direção do seu oponente. Se essas pétalas acertam o oponente, o oponente perde a consciência e quando ele desperta, ele é um escravo dela. Ele começa a trabalhar pra ela como se ele fosse um serviçal dela, um servo dela. Então, é um poder de controlar a mente do oponente, né? O que faz dela um oponente muito perigoso. Até pelo fato de que você tem que lembrar que ela é um Digimon nível Mega, mas ela já é resultado da fusão entre dois Digimons nível Mega. Então, ela é muito poderosa. Ela pode ser considerada um nível de fusão semelhante ao do Omegamon, que também é uma fusão de dois Megas, né? É um Digimon muito poderoso, um Digimon lindo e que eu realmente quero que apareça mais vezes. Inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante é que ela é uma fusão envolvendo a Rosemon. Rosemon é um dos Digimons Mega, dos primeiros Digi escolhidos do Digimon Adventure. Isso é muito interessante porque a única fusão que a gente tinha entre os Digimons do Digimon Adventure era pra formar o Omegamon, né? O Omegamon, que era a fusão entre o Wargreymon e o Metalgarurumon. Mas todos os outros não tinham passado por fusão nenhuma. Então, você tinha o Vikemon, você tinha o Hércules Kabutrimon, o Seraphimon, a Holydramon, etc. E nenhum deles tinha passado por fusões. Apenas algumas transformações, né? Mas, nesse caso, é a Rosemon, que é a Mega da Paumon, né? Seria o Digimon da Mimi. Que também apareceu no Digimon Savers, né? No Data Squad, era o Mega da Lalamon também. Se fundindo com a Lotusmon, né? Lotusmon, que também é um Digimon Mega, que apareceu durante a temporada de Digimon Savers. Digimon Data Squad também. É uma fusão entre as duas que resultou nesse Digimon Flor magnífico, mas que tem um fedor gigantesco. Um mau cheiro tão grande que chega até a afetar suas batalhas. Que faz com que os Digimons amem a aparência dela, porém queiram ficar muito longe dela por causa disso daí. E só pra finalizar, finalizando mesmo, ela é um Digimon de nível Mega, do tipo Fada e do atributo Data. Então, pessoal, esse daqui é um vídeo que eu decidi fazer focado nela, porque eu tinha visto algumas imagens dela. E hoje eu vi alguns vídeos sobre flores, vi a Raflesia nesses vídeos, então eu falei, pô, o que mais eu posso fazer? Todos os sinais estão apontando pra mim fazer um vídeo sobre ela, então eu vou fazer um vídeo sobre ela. Vou tratar esse vídeo como uma biblioteca de Digimon, meio fora da nossa lista, né? Porque a gente tava na letra A, mas eu acho que não tem problema. Eu acho que vocês também não vão ver isso como um problema. Então eu espero que vocês tenham gostado dela, da Raflesimão. Por favor, deixem aí nos comentários o que vocês pensaram dela. Deixem aí nos comentários onde vocês acham que ela pode vir a aparecer. E que eu vou gostar de ler cada um dos comentários de vocês. E como eu sempre digo, pessoal, deixa um like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, clica no sino pra receber notificações. Vocês sabem que eu adoro vocês demais, de coração. Então eu deixo aqui um abraço pra cada um de vocês. Tá bom, de escolhidos? Então, fui. Abraço do Genai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.